Antes de começar, claro que eu gostaria de deixar uma promoção aqui pra vocês, a loja Gamer Brasil tá com a promoção de mouse gamer 5500 DPI com 7 botões, mouse pra quem gosta de jogar, tá aí, os primeiros 85 mouses vão sair grátis, cara Você só vai apagar o frete, dá uma olhada aí, vai tá aqui o primeiro link da descrição, é isso e vamos pro vídeo Começando a nossa seleção, vou pedir pra você deixar o like no vídeo que é muito importante, se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo E clicar no sininho de notificação logo aqui embaixo do lado de inscrever-se, pra você receber assim que o vídeo for publicado, ok? Vamos lá então continuar, em décimo lugar temos aqui o Creative Destruction, vamos clicar aqui pra poder pular Boa, boa, me parece que eu tô sozinho aqui, olha só que efeito da hora, você pode mudar também, né, conseguir outras skins Pra essa paradinha, tipo paraquedas, né, vamos clicar aqui então, a gente achou uma caixa Espero que tenha uma sniper aqui dentro, hein Boa, vamos ver aqui, nossa mano, pegamos aqui uma muito top Olha essa arminha galera, olha que arma boa Beleza, pegamos aqui uma metralhadora também que a gente vai precisar Deixa eu pular pra cá, deixa eu ver se eu acho alguém por aqui Eu não vou estar jogando esse jogo muito a fundo, só vou mostrar mais ou menos como ele funciona Lembrando que ele não tá disponível na Play Store Então vocês vão ter que baixar pelo link, vai tá aqui na descrição Assim como todos os outros jogos Então vamos lá galera, vou mostrar mais ou menos como que ele funciona Vocês devem estar se perguntando, cadê aquele martelo do Fortnite, né Pra gente poder quebrar os objetos Você tem aí essa arma, você vai clicando e vai conseguindo os objetos, mano Por exemplo, vou encostar aqui, vou ficar clicando aqui, já tem uma doce também, acabei de pegar Boa gente, já tem 257 ali de material pra poder estar construindo as nossas rampas Vamos ver se... Cara, eu quero achar alguém, mano, quero matar alguém E como eu disse a vocês, eu não vou poder jogar esse jogo muito a fundo, senão vai demorar demais, cara Eu vou estar deixando o primeiro link aqui na descrição Que eu vou estar fazendo uma gameplay no meu outro canal de gameplays Pra estar mostrando a vocês mais um pouquinho desse jogo Vou estar postando também muita gameplay lá Muita coisa da hora sobre esse jogo Deixa eu ver... Cara, não é possível, mano, não tem ninguém por aqui Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa A gente também tá muito na beira da linha, né Tem que ir um pouco lá pra frente Nossa, você liga na treta, moleque Nossa, mano, ferrou demais, galera Ferrou demais, vou pegar aqui a metralhadora Gostei que o cara já vai botar a cara ali, mano Boa Matei aqui o primeiro Isso aí, moleque, isso aí, ó Já deixou a nossa caixinha aqui Caraca, olha a quantidade que ele tem Catei tudo, mano Pra gente botar essas rampas é só a gente pressionando aqui, ó Muito simples, cara Muito fácil de jogar Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Vamos descer aqui, ó Eu posso selecionar qualquer um na hora que eu quiser Posso botar, por exemplo, essa reta aqui, ó E fechar aqui Olha só que da hora, mano É muito simples de jogar Deixa eu ver se eu acho mais alguém Pra poder tá duelando, né, mano Quando a galera vê essas rampas, mano O pessoal já pensa o quê? Já tem gente ali, mano Já tem gente ali Então a gente vai dar uma olhada Bom, tem ninguém por aqui Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho no mapa A gente tá logo no centro do mapa Então é bem provável que apareça alguém daqui a pouco Se embora, mano Se embora, se embora Que já era pra você Matei mais um Dá uma olhada aqui Acho que tem alguém por aqui, hein Não, tem ninguém Estou olhando aqui o mapa Não, 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 não Caraca, ferrou Deu nem tempo, cara Deu me defender Eu nem sabia onde o cara tava O cara tava lá em cima Só camperando, mano Mas foi uma partida muito boa Vou estar deixando o primeiro link da descrição Da gameplay completa Lá no meu outro canal Não se esqueça também de se inscrever lá, mano Porque lá eu tô postando muita coisa nova Então vamos agora Para o nono lugar Em nono lugar Temos aqui o Battle Arena Eu vou escolher aqui o meu herói Deixa eu ver qual escolho, cara Eu não vou escolher um de assistência Vou escolher essa mulher aqui mesmo Que eu gosto de jogar com ela Bom, começando aqui, galera São três pra cada lado Pra quem gosta de jogar o estilo MOBA Esse daqui vale muito a pena Lembrando que sim Precisa de conexão com a internet Porque você joga com outros jogadores Então tem aqui, galera Vamos ver na parte de cima ali Tem três minutos e cinquenta segundos Pra gente conseguir encerrar Aqui essa partida Olha só essa treta, mano Olha só o que que tá rolando aqui Cara, que muita briga, mano Muita briga Vamos lá Só ajudando aqui, ó A matar os adversários Esse daqui é bom pra caramba Tira muita vida, mano Se liga Só quase metade da vida Daquele adversário Eita O cara tá mirando em mim, mano Sai, sai da minha cola O cara tá focando em mim, mano Sai Boa Consegui aqui escapar um pouquinho, né Agora Ah, não, 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 não Acabou de spawnar Esse herói aqui Ele tem muita vida Dá pra perceber, né Tão me descendo aqui, ó Vamos dar assistência Do nosso grupo Essa partida tá muito disputada, cara Vamos focar nesse aqui de baixo Que ele tá com pouca vida Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Boa Mais um aqui derrotado Beleza Encerramos aqui essa partida Foi muito disputada Morri duas vezes, cara Quase que morri com a terceira também Enfim Esse é o game Vamos para o oitavo lugar Em oitavo lugar Temos aqui o Scooby-Doo Mystery Cases Mano, eu não tô acreditando Que lançou um jogo do Scooby-Doo Para Android, cara E eu gostei muito Desse estilo de jogo Que ele combina muito bem Com o desenho Eu já botei aqui umas skins Nos nossos personagens, cara Ficou muito bacana Dá uma olhada aí Eu posso comprar mais uma, hein, cara Vou comprar Não sei, cara Eu tinha que ter um pouco mais de dinheiro, né, velho Eu tô muito pobre Ah, vou botar Não sei em quem Quem eu posso botar? Posso botar na Daphne, mano Boa Estou jogando ali em playgame A gente tem os mistérios Para poder resolver Eu tô aqui Nesse acampamento, cara Então tem que resolver o mistério Desse acampamento São vários mistérios Para vocês resolverem Então tô aqui, ó Eu parei na quinta fase, cara Vamos lá, ó Aqui nessa fase Já tá um pouquinho diferente A gente tem aqui Um quebra-cabeça Para poder montar Como será que eu posso montar Isso daqui Vamos lá, galera Vamos com calma Bom, esse pedaço aqui Acredito que seja aqui É um pedaço da cena Aqui em cima, ó Conseguimos completar essa parte Pronto, ó Isso aqui é aqui Dá pra saber Isso daqui me parece que É aqui Conseguimos completar Isso daqui tem um celular Parece que é aqui no canto também Esse daqui é aqui em cima E esse daqui aqui embaixo Conseguimos aqui, pessoal Completar esse pequeno mapa Isso vai ajudar a desvendar o mistério Então cada pedaço aqui Se encaixa, mano Pra poder desvendar Esse mistério final Esse daqui é o jogo, pessoal Vamos agora então Para o sétimo lugar Em sétimo lugar Temos o Shadow of Death Vamos continuar aqui, galera Joga aqui, é um jogo offline Você pode jogar em qualquer lugar Eu já tenho aqui Uns especiais liberados Que a gente já pode usar Então chega um pouquinho Pra frente aqui E a cada fase que a gente passa Aparece novos inimigos No início só tinha aranha Agora tem tipo um porquispinho Fica rolando, cara Ele é muito chato Passando pra cá Boa Vamos usar o especial Nossa, se liga só nesse especial, hein Boa Esse ataque especial também é muito bom Aqui, ó Esses porquispinhos são chatos pra caramba Vamos esquivar Pra passar dessa planta Boa, ó Passei Isso que eu queria esquivar Boa, boa, boa Passamos daqui Tem mais uma planta aqui no canto Essa planta é ruim Porque ela fica atirando Toda hora Ela enche o saco Passamos aqui então Mais uma vitória E esse é o choro do jogo Vamos agora para o sexto lugar Em sexto lugar Temos aqui o Stickman Trials Mano, olha só Essa fase, cara Começamos aqui Uma nova fase E essa fase aqui Tá muito estranha, cara Tá muito estranha A gente tá controlando ali Um ciclista Porém Em volta você pode ver Que tem tipo uma roda gigante Cara, olha só Que doideira, mano A gente tem que continuar aqui Acelerando, né Pedalando com o nosso personagem Pra chegar até o final da fase E o pior é que tipo Você não pode parar Porque se eu parar de acelerar O boneco vai sair girando Na roda Ah, não, não, não Não acredito, cara Quase chegando Olha, já tô no final, mano Ah, completei Não acredito Mesmo caindo Eu consegui completar Galera, chegamos aqui Até o final Com três estrelas E esse é o jogo Do jogo São várias fases diferentes Como vocês podem ver Essa fase que eu nem imaginava Que fosse ser dessa forma Mas vamos agora Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos o Boxing Star Esse jogo ele foi lançado Há um certo tempo Porém até hoje Ele não tem na Play Store Cara, você vai conseguir baixar Aqui na descrição Vou estar deixando o link direto Mano O jogo tem um gráfico Muito bom Começando aqui então A liga A liga é o seguinte Galera A gente joga com outra pessoa Ao mesmo tempo A pessoa tá do outro lado Jogando Achamos aqui um adversário Vamos lá pra batalha Cara, espero que não seja difícil Mano Vamos lá Não vou escolher nada Não vou apostar nada Só quero jogar E como vocês podem ver Cada personagem Você pode estar Mudando a skin dele Botando alguns itens especiais E você consegue bater Com o seu personagem aqui Deslizando pra um lado E pro outro Esquivei Toma Nossa, mano Que soco, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos bater, cara Nossa, agora É agora, filho Ficou tonto É agora mesmo, ó Esquivei Toma Caraca, cara Não posso deixar mais nenhum desse pegar, mano Se pegar um desse daí Já era Eu vou cair Esquivei Ah, mentira, cara Eu tinha esquivado, velho Agora ferrou, mano Levanta, levanta Levantei Boa, boa Vambora, vambora, vambora Não perdi ainda não, filho Toma Acertei em cheio, cara Vamos ver agora Se ele vai perder Ou se ele vai conseguir levantar Acredito que ele consiga Bora, 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 bora Conseguimos ganhar, galera Essa luta Ela foi um pouco difícil Mas a gente conseguiu ganhar Mano, o gráfico do jogo É muito bom A jogabilidade Tudo desse jogo É muito bem feito Vale muito a pena Vamos agora então Para o quarto lugar Em quarto lugar Temos o Darkness Rises Para você que gosta de jogos RPG Você tem que jogar esse jogo Estou jogando aqui Com a assassina Eu posso escolher também Outros personagens Tenho um total de 4 personagens Para você escolher Porém, eu gosto mais da assassina A jogabilidade é diferenciada Além da jogabilidade A gente tem também As cenas que aparecem aqui Nos jogos As cutscenes, né Então, por exemplo A gente acabou de matar aqui O último adversário Olha só o modo que ela corre, mano Nenhum jogo de RPG Proporciona isso para a gente Chegamos até aqui Olha só o chefão Que a gente vai ter que enfrentar Olha isso, mano Olha só essa cena, cara Vamos embora, vamos embora Nossa, mano Calma aí Ah, fica subindo Quero ver aqui embaixo, mano Desce aí Especial Caraca, especial Tirar muita vida Vamos esquivar, né Bora, vamos embora Corre, corre Atacando fogo em tudo, hein Bora Agora, agora, agora Caraca, mano Ele tem 4 barrinhas de vida ainda Para a gente estar destruindo ele Isso é louco Ele é muito forte, mano Além desse chefão Tem vários outros chefões diferentes, cara Já enfrentei Dois chefões aqui Ah, não, mano É muita apelação, mano Você pode subir E ficar atacando fogo Bora Falta apenas uma vida Agora Olha só esse efeito Lembra muito God of War Olha isso, mano Olha só esse efeito Que da hora Mano, me fala algum jogo de RPG Que proporciona algo desse tipo Olha isso, mano É muito realista, cara O jogo é muito bom Conseguimos aqui matar Esse dragão Vamos ver agora O que a gente vai ter que fazer, ó Nossa Olha o que ela fez, mano Ela dominou o dragão, cara É isso mesmo? Pura Caramba, cara Agora a gente está controlando aqui Olha isso, mano A gente pode controlar o dragão, cara Olha que da hora Aqui, atacando no chão, ó Atacando fogo, mano A gente pode atacar fogo também Cara, não, mano Não, não é possível Não é possível, cara Tem um jogo desse jeito Olha isso, cara Olha só, mano Que top Olha ele também Olha o gigante que tem ali, cara A gente não conseguiu nunca destruir ele Com aquela personagem, né Caraca, mano Que da hora, mano Conseguiu controlar aqui O dragão direitinho Então, galera Esse deu o jogo, cara Vamos agora, então Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Temos o The Grand Wars Vamos clicar aqui A gente tem a cidade de San Andres Para poder estar fazendo as missões Vamos continuar, então Nessa missão Que foi onde a gente parou Vamos que vamos, galera Que a gente consegue escolher a nossa arma Vou deixar do jeito que está, mano Vamos de pistolinha Para cima dos caras Estamos aqui com o nosso personagem A gente pode andar aqui à vontade Essa daqui é minha gangue, mano Se liga só nesse cara aqui, ó É da minha gangue Vambora, vambora Ele vai me seguir aqui Vai me ajudar Vambora, vambora Boa, matei aqui o primeiro Só headshot, filho Só headshot, ó Caramba, mano Tirei na perna do cara ali Caraca, tem um montão aqui, ó E assim a gente vai jogando, então, pessoal Um jogo muito da hora São várias e várias missões aí Pela cidade de San Andres Que você tem para poder estar fazendo Então vamos agora Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos o Soccer Ultimate Team E nesse jogo Você controla o seu time Você pode escolher o time que você quiser Eu escolhi o Brasil Vamos lá, então Clicar em jogar Aqui aparece a cena Dos jogadores entrando em campo E tudo mais Então aqui começa a partida É como se fosse um Brazfoot Não sei se você já chegou a jogar Que você é como se fosse um técnico, cara Então, por exemplo Tem essa situação Que aconteceu no jogo Eu posso decidir Para quem eu toco O que eu vou fazer Bom, vou tocar direto Para aquele cara lá na frente, ó Ele vai receber a bola E vamos ver se ele consegue fazer o gol Boa, ele chutou Bateu na... Nossa, um travessão, mano Aí não, cara O adversário conseguiu chutar a bola de volta Então está 0x0 Por enquanto está 0x0 Ali, ó 20 minutos de tempo Caraca, o Equador fez um gol, hein A gente vai ter que descer essa partida A gente vai ter que ganhar, mano Eu vou tocar para esse cara aqui na frente Deixa eu ver se ele vai conseguir receber a bola Hum, infelizmente a defesa pegou Vamos lá, vamos lá 2x0 por Equador, cara A gente vai perder, mano A gente vai perder Vou botar aqui, ó Esforço no máximo Vou perder muita energia Mas a gente vai conseguir virar esse jogo, tá 2x1 Vamos ver 2x2, mano 2x2 Acho que dá para virar, hein Vamos lá Será que eu chuto direto? Não, eu vou cruzar aqui, ó Na área O cara está sozinho, pô Recebeu, chutou Conseguimos aqui virar o jogo Em 68 aí Do segundo tempo, cara Posso nem acreditar, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ganhar, Brasil Vamos ganhar Mas assim você vai organizando o seu time Você pode contratar Outros jogadores Melhorar também Fazer alguns treinos Enfim Esse é o jogo Vamos para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos aqui o Rocket Royale Um jogo muito parecido com o Fortnite também Porém ele tem uma certa diferença Ao invés de você cair em algum lugar do mapa Você entra em portais Para poder se locomover através do mapa Então eu vou entrar aqui, ó Cada vez que eu entro aqui Eu saio em um lugar diferente Então eu posso ir lá na casa E ver se tem alguma arma Será que tem alguma arma lá, mano? Eu espero que sim Os caras estão tretando ali em cima, véi A única coisa que eu não gostei desse jogo Foi o seguinte O mapa é muito grande Para a quantidade de pessoas Que estão aqui para poder jogar E também Eu não posso correr Eu sinto muita falta disso Pô, achei uma metralhadora Essa metralhadora Já vai dar para matar A galera que está lá em cima, hein? E olha só o tamanho do mapa O mapa é imenso, cara Para a quantidade de gente que tem Eu acho que são Um total de 15 pessoas jogando Estão só passando mesmo Entre os portais Para poder ir matando a galera Enfim, pessoal Esse aqui então foi o último jogo Se você gostou do vídeo Não se esqueça Deixar o seu like É muito importante Lembrando que essa ordem Que eu coloquei para a seleção de hoje É uma ordem aleatória Não significa que esse jogo É o primeiro ou o melhor Eu só não quis botar Uma ordem bem certa Porque muita gente critica, né? Fala que Ah, um jogo é melhor que o outro E tudo mais Então eu prefiro botar Dessa forma, ok? Então deixa o like Se você gostou Download todos esses jogos Estão aqui na descrição Tamo junto E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!